Vamos entrar aqui no site quintaldacultura.com.br que eu quero ver uns vídeos. Tchantcha e... É... Vai! Não tá carregando. Ai, ai, peraí! Ai! Ah, 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 ah! Tá sem sinal de internet! Ai, que absurdo, viu? Eu vou ter que ligar pra assistência técnica. Ah! Assistência técnica em que posso ajudá-lo? Ah, por favor, é da assistência técnica? Não, é do açougue. Pô, eu atendo o telefone falando, alô, assistência técnica em que posso ajudá-lo? E o senhor me pergunta de onde tá falando. Ah, faça-me um favor, né? Nossa, que grossa! Bom, enfim, o meu caso é o seguinte. Eu estou há mais de meia hora sem sinal de internet e não volta. Ah! Qual é o nome completo do senhor, por favor? É... Teobaldo. Do quê? É Teobaldo. Ah, ah! A senhora... Teobaldo do quê? É Teobaldo do Teobaldo, só. Ah, tá. Ah! A senhora pode verificar o que está acontecendo, por favor? Claro, senhor. Senhor, o senhor já tentou desligar e ligar o computador, senhor? Já, mais de cinco vezes já. Ah, tá. Então vamos proceder da seguinte maneira, senhor. Aham. O senhor precisa segurar a tecla Enter e colocar a língua para fora e esperar dez segundos. Ah, colocaram a língua para fora, mas que absurdo é esse? Isso não é um absurdo, senhor. Isso é tecnologia. A umidade da sua língua fará restabelecer a conexão do sinal. Ai, ah, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá. Enter. Ah, é. Mais alguns segundos, senhor. Ah! Ok, senhor, já está pronto. Veja, por favor, se o sinal já voltou. Esperem um segundo. Ah! 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 O sinal não voltou ainda. Ai, que pena, senhor. Então vamos proceder de uma outra maneira, senhor. Aham. Faça o seguinte, por favor. Aperte a tecla F6 e dê dez reboladinhas. Peraí. Dez reboladinhas? Mas que absurdo é esse? Senhor, isso não é um absurdo. As ondas vibracionais geradas pelo seu quadril ajudam a restabelecer a conexão do sinal. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá, então. Ai, mas cada absurdo que esse pessoal da assistência técnica fala, viu? Eu vou apertar aqui F6 e dar dez reboladinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, pronto. Que absurdo. Ok, senhor. Algum sinal do sinal, senhor? Só um instante. Ah, ah, ah. Não tem sinal nenhum ainda. Nenhum sinal do sinal. Bom, senhor. Então a minha última opção é entrar no sistema, descobrir o seu código fonte e alterá-lo, senhor. E então a senhora pode fazer isso, por favor? Claro, senhor. Senhor, não será possível, senhor. Mas por que não? Eu posso saber? Porque nós estamos sem sinal de internet, senhor. Ah, 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 ah. Mas isso, isso é um absurdo dos absurdos. Como pode uma assistência técnica de sinal de internet estar sem sinal de internet? Isso é o fim dos tempos. Ah. Senhor, vamos proceder da seguinte maneira. Eu posso estar solicitando um técnico na sua casa em 45... Minutos. Não, senhor. Em 45 dias úteis. 45 dias? Mas isso é o fim da picada? Não, senhor. O fim da picada é a coceira. O senhor nunca foi picado por um pernilongo? Ah, 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 ah. Quer saber de uma coisa? Quer saber de uma coisa? Sabe o que eu vou fazer com você? Vou fazer isso aqui, ó. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Que absurdo é esse? Ter que ficar esperando 45 dias? Ah, quer saber? Eu vou ligar para a empresa concorrente. Ah, ah, ah! Agora eu fiquei sem sinal de telefone também? Ai, mas que absurdo! Bom, só me resta agora assistir a um desenho na TV. Ah, 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 ah! Fiquei sem energia elétrica também? Ah, a gente vai, mas daqui a pouco a gente volta. Ah!